Ela é como uma gireneira, mexe comigo, parece novela Essa menina é a revela, eu fico verde se eu tô perto dela Eu sinto muito pra quem não sente o que eu sei Eu jovem te trouxe em meio do perigo Eu já sei o que foi que ela fez comigo Essa gótica soltou uma coisa Eu sinto que a gente tá mudando Eu tô me sentindo meio mutando Então apenas quero saber se você se sente minha ravena Ravena Posso sentir que a gente tá mudando Eu tô me sentindo meio mutando Então apenas quero saber se você se sente minha ravena Ravena Eu tô me sentindo meio mutando